Olá amigos, tudo bom? Gente, eu tava trabalhando hoje, hoje é uma quinta-feira, tava aqui trabalhando E daí o Celso me mandou um aviso Lê, cola aqui que vai ter rolê aqui em casa O Nino, da banda Vega Drive, tá aqui indo pra casa dele E que ele veio aqui pra São Paulo fazendo não sei o que E falou, posso colar aí? Então é o seguinte, galera, do nada vai ter jogatina Tô pegando umas coxinhas, o Celso coxinha, aqui no Regato, só E vou lá pro casa dele, galera Como é bom no meio da semana acontecer essas coisas, né? Do nada, tem uma jogatina com os amigos Bora pro rolê? Galera, bora lá, vamos lá! Galera, bora lá, vamos lá! Vamos parar o carro ali do outro lado É não, que você foda Problema dela No meio da semana a gente vem aqui jogar com os caras Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Eu falei pra ele Eu vou fazer Porra cara Isso foi gravado Vocês são muito mais bonitos que a tira Olha O tranca bicha né O tranca está ouvindo isso Ele está longe Você comprou algum com batalhão Tô cheio de fome Passou no ragaz Não tinha o que tinha né velho Não tem mais rabíris Calabresa 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 Ô menino, vai rolar uns bagulho aqui hein, vamos comer, vamos comer, vamos comer que eu estou cheio de fome, eu vou desligar a câmera, ele põe e bota, só nas maquininhas, calma aí, o que, você é perfeito e o Celso fica puto, já te falo, já te falo, você sabe que eu venho aqui pra isso, nossa é mexida mano, é mexida, é mexida, mas rodoviária não, não é rodoviária, pode ver, a bolinha vai pra cima, você é mexido mano, eita, vamos jogar o normal, não mexido não, mexido, o Nino perdeu 42 vitórias, então, quer ver, deixa eu fazer uma outra coisa, calma, eu sei, mas a gente vai poder jogar champion, peraí, você quer Sonic, Sonic você não perde, que fusão, é mas o Bendel, o Bendel não colocou, eu vou ter que mexer, o fliperama, os jogos que ele colocou, eu já busquei e ele joga, não que... Não, mas na verdade que você marca e ele pegou, esse é o Superfighter Street Fighter no filme, puta, o The Movie é o melhor de todos, cara, porra, sensacional, cara, Van Damme, velho, porra, muito bom, velho. O 2, o 2, sem choro nem vela, só usar pelo nervoso, depois eu vou ganhar de perfect dos caras, porque é foda pra caralho, velho. Sem choro nem vela, pelo do demônio. Vou colocar os fichas. Fichinha, fichinha. Fichinha tá 2 por 1 réu ainda, no Celso. Ó, golpe comunista, hein. Golpe comunista. Vamos pegar os americanos. Pega os amiguinha. Pega bichinho. Pega bichinho. Ó, então, o tranque apareceu aqui. Deixa eu mostrar o tranquinho aparecendo aqui pra falar nossa ranginha. Não vamos pegar nada, só a gente. Conversa da coisinha. Conversa da coisinha, conversa da coisinha. Mas sabe o que é pior pro pouquinho? Você viu as vezes em Orlando aí. Delícia, coixinha. Elas viram no show do Cristânia. Show do Bruce Dixon. E o que que eu fazia? Eu ia buscar ela, teve uma vez que a Priscila, ela foi no show do Bruce, foi lá no Via Funchal, ó. O tranca vai apanhar no Street, é isso? O que você vai colocar pra ela jogar? Pô, tá aí sim, hein? É um jogo que eu não sei jogar, tá aí? Pô, aí, filha da puta! Que delícia! Filha da puta! Delícia! Foi uma barrinha inteira! Foi uma barrinha inteira! É, foi! Nossa senhora, que brava do meu... Ah! 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 Como que ele fez isso, mano? É um jogo que eu sou foda, velho! Parece criança! Eu, eu, eu! Ah! Eu não quero mais, vamos pra cá! E aí, quem ganhou? Leandro! Eu ganhei! Isso aqui não tem nem medir, né? A questão tá fudida! Eu, 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 eu... Ah, o 3 ano vai cair não, hein? Lógico, fazer o quê? Bora, bora, bora. Não, não, não. Falou, galerinha! Rolêzinho contra o menino tá aqui. Adelícia, o tranca. Adelícia! Valeu, gente! Tchau, tchau!